A província de Manica encontra-se numa das zonas mais elevadas de Moçambique, sendo nela que nascem muitos dos rios que descem para leste em direção ao Índico. Nas suas montanhas nascem águas de elevada pureza, sendo-as de Serra Vumba, já de comercialização. A 5 quilómetros de Chimoio, a cabeça do velho pode ser a incrível formação rochosa que mostra o perfil de um velho. A 20 quilómetros a norte de Manica, junto à fronteira com o Zimbábue, estendem-se as montanhas da Penha Longa, habitadas pelos Sonas, onde há possível admirar as suas tradicionais e belas casas.